Meu nome é André Silva, eu sou pesquisador e artista visual, vivo e trabalho aqui no Rio de Janeiro. Recentemente fiz minha primeira exposição visual na Galeria Atena, que se chama Ramal Coteosi. Essa exposição foi a proposição de um espaço em que houvesse uma dinâmica parecida com uma dinâmica de Barracão de Escola de Samba. Então, nela, no primeiro momento, você tinha ali uma certa estranheza com esses muitos objetos, que no primeiro momento, eles parecem estranhos estarem ocupando esse mesmo espaço. Então, a gente tinha uma escultura, pintura de biotina, a gente tinha ali também uma escultura de um São Sebastião flechado, caído no chão. Essa escultura chamava Sebastianópolis. E nela eu fiz um casting no Brinder, procurando, então, um modelo que representasse esse corpo do Rio de Janeiro. Eu fiz um perfil nesse aplicativo e coloquei lá uma pergunta. Então, você representa o corpo do Rio? Enfim, diversas pessoas entraram em contato e foi bem interessante nesse aspecto. Já na escultura da biotina, com a lâmina pintada, Momo, ali eu estava tratando sobre essa ideia de ascensão e queda. E Momo era, então, a divindade da ironia e do sarcasmo na Grécia. E eu acredito que esse trabalho, ele seja um trabalho central na exposição, que tensionava muitas das outras imagens, que eram imagens do Carnaval. Esse encontro dessas imagens do Carnaval com uma pesquisa de luz em pintura. Isso foi uma coisa que começou a surgir na própria fatura da pintura, com a pincelada, com a construção. E esse desejo foi se tornando mais forte, a ponto de eu começar a trabalhar com lâmpadas de fato e colocar essas lâmpadas na pintura, em cima do suporte da tela. Tendo vindo de Bangu, que eu venho do Rio de Janeiro, o Carnaval faz parte do nosso cotidiano. Então, eu acreditei que, como já vinha desenvolvendo essa pesquisa, seria importante trazer, então, essas imagens, muito também por causa desse momento que a gente está vivendo de represália. Ao Carnaval, que é uma festa popular superimportante e é uma represália que vem de um conservadorismo que é completamente classista e racista. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho